Policiais do Serviço de Vigilância, Investigações e Capturas da Polícia Civil de Cacual acabaram capturando o Edivaldo Teixeira de Araújo. Ele tem 40 anos de idade. Ele é o principal suspeito de ter furtado a igreja, que fica aqui na marginal da BR-364, a Igreja São João Batista, Igreja Católica. Essa é a quarta vez que essa comunidade foi arrombada e furtada. Dessa vez, ele teria levado dois ventiladores, além de um aparelho de som e também um violão da comunidade. Apenas esse ano, a igreja foi furtada quatro vezes. O ano passado, duas vezes. O Gilson Silva Dias é o coordenador da comunidade. Vai conversar com a gente agora até porque é a sexta vez em menos de um ano. É porque duas vezes ano passado e agora estamos em agosto e já quatro vezes esse ano. Quatro vezes esse ano que aconteceu esse furtar a comunidade de São João Batista. Tudo indica que é a mesma pessoa, porque os modos de entrar são sempre os mesmos. Hoje, praticamente, não temos quase mais nada lá, porque tudo que tínhamos foi levado. Levaram jato de lavar, duas caixas de som, três ventiladores, violão, panela de pressão, batedeira de bolo. Então, praticamente, a igreja ficou pelada. Nós gastamos aí já uns sete, oito mil reais e eles levaram embora. Temos que repor tudo novamente, esses objetos aí. Gilson, a gente percebeu lá que agora instalaram a câmera que é para facilitar o trabalho, né? É, nós fizemos esse trabalho lá. Vamos ver o que vai acontecer agora para frente. Se alguém entrar, a gente já vai estar monitorando, ver mais ou menos quem são as pessoas que estão entrando lá. Agora, engraçado, né? Chega a ser engraçado. Se não fosse trágico, seria engraçado. Nem mesmo a igreja respeita mais. Não. Não é só a igreja denominada de igreja católica. Todas hoje, eles estão entrando. O objetivo é levar o pouco que tem, né? Porque quase nada tem. Da última vez, até o nosso sacral foi arrombado, mexer na eucaristia que tinha na igreja. Até isso aconteceu. A polícia está trabalhando. Você tem esperança de que consiga recuperar alguma coisa? A nossa esperança é que recupere, né? Porque senão, nós vamos estar em um prejuízo muito grande. A gente tem uma luta difícil, através da arrecadação, doação, dízimo, que os participantes da comunidade devolvem e contribuem. E alguém aí, uns vândalos que não tem nada a ver com a situação, vem ali e leva embora e deixa a gente sem nada. Bom, até as informações do coordenador da igreja, né? São João Batista, aqui de Cacoalco, acabou sendo furtada já quatro vezes apenas esse ano de 2019. Com as imagens do Flávio Júnior, Claudinei Sorsi, para o jornalismo da TV Meridional.